Música Ponta de encontro de hoje começando, vamos falar sobre terapia orto-molecular com o Santini e no segundo bloco, um arraial do bom, hein? Bora lá! Música Iniciamos o programa de hoje falando sobre bem-estar, aqui comigo, Alberto Santini, especialista em terapia orto-molecular e eu já vou começar com a seguinte pergunta o que, como que você pode definir o que é um tratamento de terapia orto-molecular? É um tratamento que é feito com micropartículas de nutrientes que na verdade a gente encontra até em alimentos só que nós não desgastamos nossa química só pela mal alimentação entra a mal alimentação, emoções, sentimentos, preocupações, a vida, o envelhecimento e a herança genética então a definição seria que são micropartículas que produzem reações bioquímicas nas nossas enzimas para que o nosso metabolismo queira reagir, tanto a nível físico quanto emocional na verdade é um adubo do ser humano eu falo que a orto-molecular, por ser uma química e o nosso corpo ser composto também de parcialmente 70% de líquidos orgânicos que é a água, ele funciona também como um cloro na nossa piscina só que nós somos pessoas individualizadas então essas estruturas que nós descobrimos na avaliação vai mostrar para cada pessoa quem é ela dentro da personalidade, emocionalmente e fisicamente pela carência desses óleos elementos que vem acontecendo no decorrer da vida desde quando ela nasceu até hoje um fato muito curioso e muito interessante que o Alberto Santini faz aqui quando você chega você não fala nada, tá gente? você senta e ele faz um questionário explica um pouquinho disso para a gente porque eu acho fantástico, você descobre a pessoa sem ela te falar nada isso foi um estudo que foi desenvolvido na França chama-se gráfico de mineralograma é um tipo de questionário que existem perguntas do lado de cada pergunta existe um gráfico umas marcações que nós preenchemos de acordo com a resposta da pessoa positiva ou negativa e no final de todas essas questões nós pegamos esse gráfico, nós somamos as colunas que dão vários números só que por trás desses números existe ou um óleo elemento ou uma estrutura de óleo dos elementos que teriam que ser usadas e pela pontuação nós sabemos quantas vezes isso está sendo pedido então nós entramos numa estatística de margem de erro eu não vou dar algo que pediu pouco eu vou dar algo que pediu muito então existe, daqui para cá eu aceito daqui para cá eu não aceito só que quando eu monto essa estrutura a gente monta de uma seguinte forma elementos relacionados à personalidade da pessoa se ela é uma pessoa apática, se ela é pensativa se ela é uma agitada, se ela é uma ativa pensativa tem vários grupos emocionalmente, tem várias emoções então a estrutura vai mostrar que tipo de emoção que está predominando e fisicamente que tipo de problema que pode estar atuando tanto a nível parte digestiva, urinária, endócrina, respiratória, pele, cabelos aí entra no contexto geral então a sua estrutura vai me contar a sua história pelos óleos e os elementos aí eu começo a contar para a pessoa e bate totalmente, é inacreditável até você fez, lembra? eu fiquei impressionada, essa parte do cabelo eu estou interessada essa parte do cabelo ele é muito legal inclusive eu falo que o inverno, o que mais predomina atualmente procura além do problema que a pessoa possa ter normalmente é comum acontecer tipo problemas de pele, unhas, cabelos, vias respiratórias e também dores de articulações pelo frio apesar que isso não até que está melhor essa parte do frio então existem estruturas relacionadas também à queda de cabelo e como que é inserida essa substância no paciente? é através de plaquinhas que você coloca? quando eu comecei isso há 28 anos atrás era tudo por vir oral só que hoje, por exemplo, vou dar um exemplo existem por exemplo gels hormonais tipo estrogel que a pessoa passa no corpo, ele absorve no metabolismo pela segunda camada da pele que é a derme só que nós não trabalhamos com a parte hormonal nós trabalhamos com a parte química dos óleos e dos elementos todos eles, que são micropartículas reagentes eles são catalisadores eu não estou pensando em quantidade, sim em reação então são micropartículas que vão entrar no tipo de uma loção e de um gel que é usado em casa onde a pessoa usa ou na panturrilha ou no antebraço uma quantidade do tamanho de um botão de camisa pequeno como se fosse um comprimido só que em vez de engolir, ele faz a absorção isso é um produto que é para chegar na segunda camada lá espalha para o metabolismo evitando assim a parte digestiva e por ser uma micropartícula nós chamamos de massa condutora pequena ele absorve somente se houver necessidade senão o próprio metabolismo elimina com isso evita os excessos e os efeitos colaterais não é incrível agora quero falar sobre problemas reais situações fáticas que você aí de casa com certeza passa, assim como eu e todos nós como que a terapia ortomolecular consegue ajudar principalmente em problemas emocionais temos visto que a depressão, a síndrome do pânico problemas com o sono eles tem cada vez mais sido constantes na vida principalmente dos brasileiros até por questões financeiras também a preocupação como que a terapia consegue na forma emocional atacar? pensa naquela história da flor a gente não muda o clima que o jardim vai passar só que as flores fortes enfrentam a tempestade as fracas caem e as do meio balançam as que estão no seu terreno fortalecido enfrentam a situação então se o nosso terreno metabólico estiver fortalecido com elementos relacionados à nossa personalidade emocional e fisicamente eu vou estar apto a não não é que vai mudar a vida da pessoa mas eu vou fazer ela viver a situação de uma maneira muito mais tranquila tipo sofrendo menos na parte ruim e aproveitando muito melhor a parte boa então eu falo que hoje eu falo que 80% das pessoas elas estão vivendo uma parte que nós formamos de síndrome que é a síndrome da desadaptação à qualidade de vida que ela quer mudar a situação e não consegue e isso começa a travar a pessoa e jogar para baixo tirando o que? angústia, tristeza, melancolias, desânimos, medos, apatia e insegurança e não importa o tamanho se é um angustiazinho, angustiazona tristezinha, tristezona, medinho, medão ou pânico eu falo que buracão ou buraquinho é um buraco então nós vamos exatamente ajudar tampar esses buracos emocionais que as pessoas vivem com esse tratamento que vem fazendo um sucesso incrível eu estou nessa área porque eu fui tratado por ela eu já contei em outros programas com vocês e o nosso carro-chefe começou por essa parte emocional porque a terapia ortomolecular ela tem uma visão que você tem que ser por fora o que você é por dentro e o movimento é de cima para baixo jogando para fora tem uma mente equilibrada o metabolismo reagindo para que por fora pele, unhas, cabelo, sua aparência seja uma consequência do seu bem-estar físico e emocional maravilhoso e agora começa o quadro mito ou verdade aqui com o Alberto Santini primeira afirmação é mito ou é verdade a terapia ortomolecular ajuda com síndromes relacionadas a menstruação e ciclos menstruais lógico, existe por exemplo óleos e elementos relacionados como selênio iodo, manganês, cobalto que pegam tiroides, glândulas e hormônio não é verdade? totalmente e assim, a taxa hormonal da pessoa às vezes ela pode ser boa ou ruim isso é normal às vezes a pessoa chega no instituto já fez todos os exames e está bom T3, T4, TSH, está tudo legal só que essa pessoa está engordando ou emagrecendo ou sente distúrbios de TPM ou de menopausa e às vezes a taxa hormonal está boa só que a parte química relacionada não está então, eu falo que é que nem fogo e fogão às vezes o fogo está bom mas o gás do fogão está pedindo fortalecimento então, todas as áreas que existem no mundo elas têm que ser utilizadas a melhor do mundo é a que serve para você e a associação às vezes de uma técnica quando há necessidade de hormônio ela vai ter que tomar com o seu endocrinologista seja lá quem for só que quimicamente equilibrado a reação vai ser muito melhor inclusive na absorção dos hormônios e para quando não tem problema hormonal essa parte química vai ajudar nesses sintomas como se tivesse um problema hormonal agora, mito ou verdade? Tenho receio, tenho dúvidas em fazer a terapia orto-molecular porque não posso parar de tomar os meus remédios do cotidiano mito ou verdade? É totalmente mito isso porque na verdade o que acontece eu, quando a pessoa inicia o tratamento ele assina até um termo de esclarecimento que é pelo conselho hoje eles pedem para nós fazermos isso que não é necessário interromper nenhum tipo de medicamentos que estejam sendo utilizados a partir do momento que a pessoa começar a melhorar aí sim, ele vai pensar em como ele vai desmamar a situação principalmente para problemas emocionais eu vejo muitas pessoas chegando outro dia eu tive um paciente em São Paulo foi segunda-feira inclusive 32 anos de depressão e usando substâncias controladas para o resto da vida essa pessoa em 3 meses não está mais usando o produto inclusive ele falou com outro paciente que estava chegando lá pela primeira consulta que empolgou ele totalmente então eu falo assim a princípio você continua com os seus medicamentos o terreno metabólico equilibrado quimicamente ajuda na absorção de outras substâncias é como se estivesse jogando semente em uma terra boa e a partir do momento que a pessoa começar a melhorar ele vai pensar em como ele vai falando que o seu profissional de outra área como vai diminuir essas substâncias mito ou verdade? faço terapia ortomolecular porque me ajuda muito com o meu sono mito ou verdade? isso é totalmente verdade que a pessoa... eu falo que existe até uma revista que chama Sono Saúde e Companhia que mostra que existem mais de 100 doenças comprovadas cientificamente provocadas pelo distúrbios do sono então é até normal a gente perguntar no gráfico de mineralograma se você dorme bem e muitas pessoas falam assim ah, durmo bem só que você continua nas questões dormiria mais horas se pudesse tem pesadelos desperta a noite sonolência durante o dia acorda cansado custa levantar quebra de energia após as refeições na somatória às vezes ele me falou que dorme bem e tem lá de 11 perguntas 10 falando que ele não dorme então a nossa visão não é só ver quantidade e profundidade de sono e sim a qualidade do sono e aproveitando toda essa questão de mito ou verdade acho muito interessante mostrarmos um depoimento né, Alberto? de uma pessoa que fez a terapia e continuou fazendo e adorou os resultados a Célia é uma das minhas fãs de tratamentos ela já fez algumas vezes o tratamento e ela se dispôs a dar o depoimento pra nós era um sucesso ela chegou assim passando por situações como todo mundo passa com determinados sofrimentos e em determinados pontos e hoje ela virou uma depoente dessa terapia que vem fazendo um sucesso muito grande na vida das pessoas acompanha com a gente esse depoimento aqui comigo Célia Vasconcelos que é paciente aqui de Alberto Santini faz a terapia ortomolecular quais foram os benefícios pra sua vida, Célia? foram muitos eu sou uma pessoa que gosta de ser feliz de estar bem de me realizar e através da terapia do Alberto eu consegui sempre me manter com disposição com alegria com saúde eu digo sempre que o nosso corpo é um é um metabolismo complexo é uma pura química e para estarmos bem essa química tem que estar sempre ajustada então o trabalho do Alberto ajusta a química do corpo e com essa química qual é o resultado? o sono fica melhor a pele fica melhor o cabelo a alegria a disposição a realização então eu sou fã incondicional do trabalho do Alberto e há 10 anos que eu o repito a cada 2 anos eu estou aqui com o Alberto fazendo a terapia ortomolecular e sou muito feliz por isso Célia, a primeira vez que você esteve aqui que você buscou a ajuda do Alberto você estava com mais você acha que você estava mais deficiente na questão emocional ou na questão física? eu estava num tempo de transição havia mudado de cidade estava com pessoas com situação delicada de saúde em casa então eu estava desgastada e com tratamento do Alberto terapia do Alberto eu de imediato fiquei bem o sono melhorou o peso ajustou eu nunca fui gorda mas eu tinha talvez um ou dois quilinhos a mais que saíram sem querer sem fazer nada e assim eu me mantenho com peso com tudo sabe e estou sempre feliz que eu acho que é muito importante porque ninguém pode estar feliz se o corpo não está bem é isso aí eu queria que você deixasse um recado aqui para o pessoal que está assistindo a gente e um convite para estar também feliz como você através da terapia eu sempre recomendo não é só aqui que eu estou recomendando porque eu sempre tenho cartõezinhos do Alberto na bolsa que eu recomendo para os amigos então se vocês confiem nessa nessa terapia porque como o Alberto mesmo disse ela é um adubo no nosso caminhar da vida para o nosso corpo é um adubo para o nosso corpo nós nos sentimos muito bem e o corpo agradece sensacional né gente agora Alberto quem gostou disso tudo tudo isso que a gente explicou conversou como faz para te encontrar você pode ligar aqui em Santos eu atendo de quartas e quintas-feiras embora eu estou aumentando um pouco esses horários pela procura mas o telefone aqui é 13-3285-6993 mas vocês podem entrar também no site que é www.santineortomolecular.com.br lá tem os endereços daqui de Santos com os telefones de São Paulo também e estamos aptos aqui esperando você vir nos encontrar para que nós possamos ajudar você a viver bem Alberto muito obrigada parabéns pelo trabalho e você continua com a gente porque no segundo bloco tem House Decor estou aqui hoje na House Decor para mostrar para vocês um arraial bom demais então você vem comigo olha só o anfitrião ele está demais os anfitriões estão demais hoje aqui a raial festa junina da House Decor Alan você arrasa sempre é uma festa a Viviane também ela está sempre antenada nas novidades das festas como está o evento de hoje? olha eu acho que vai bombar a galera curte a gente trabalha tanto a gente se dedica tanto se esforça tanto então acho que é legal de vez em quando dar uma paradinha e curtir tomar um caldo verde tomar um vinho quente o quentão uma cervejinha e curtir com os amigos o que eu gosto deles é que é uma família que sempre agrega muito gosta de todo mundo unido todo mundo junto e eu percebo que esses eventos aqui na House Decor unem não só os funcionários mas também clientes mas também admiradores aqui dos produtos e amigos né sim a ideia é que a gente possa congraçar todo mundo então tem colaborador tem parceiro tem cliente tem fornecedor tem amigo tem família tem tudo todo mundo na fila do caldo verde olha tem novidades vindo por aí você sempre traz uma inovação aqui na loja nunca para gente o Alan sempre está buscando algo novo o que vem de novidade? então essa é a minha obrigação sempre trazer novidades aqui para a cidade para os nossos parceiros eu não sei se eu já falei de todas elas mas só para lembrar o nosso público inauguramos há um ano atrás uma loja de iluminação aqui no segundo andar inauguramos há uns seis meses aqui a loja de revestimentos frios aqui do lado estamos abrindo agora no final do mês uma loja de metais aqui no fundo e em cima do imóvel aqui do lado a gente vai abrir agora um showroom de planejados móveis planejados onde você vai poder observar a sua casa inteira 80% dela pronta com os nossos produtos aqui na House Decor além de ser a marca da cidade que é lembrada no quesito papel de parede também isso a gente não pode esquecer é o ponto forte da empresa é o papel de parede porque o forte da nossa empresa é o atendimento e é a prestação de serviço o produto é importante mas a forma como a gente lida com ele eu acho que é fundamental a maioria a grande parte dos seus clientes focam nessa tecla batem nessa tecla quando falam de House Decor atendimento excelência no atendimento e não só no atendimento mas no pós-atendimento vocês são PHD nisso então com toda a humildade realmente é o seu foco do nosso trabalho é a confiança é a prestação de serviço é o resultado final é a garantia é a venda é o pós-venda o cliente quando ele procura House Decor o nosso objetivo é que ele tenha todas essas palavras em mente e que ele tenha tranquilidade e olha ainda falo mais credibilidade acredito que deu um enlace aí de tudo que o Alan acabou de falar vamos continuar na festa? vamos continuar a festa eu só acho que o Arthur quer falar alguma coisa aqui não, o Arthur por favor, o Léo o Léo Cinegrafista vai mostrar o Arthur e o Alan pai e filho iguais gente, olha os looks de hoje do Arraial tá demais ah, eu não aguento Arthur, dá um tchauzinho pessoal tchau curta uma festa pessoal curta uma festa vai ser muito legal olha lá olha é isso daí obrigado Andréia Cursini arquiteta e olha você faz parte dessa família House Decor aqui há pouco tempo né? muito tempo há bastante tempo a House Decor acolhe a gente e acolhe mesmo aqui a gente tá super em casa é um atendimento ótimo é um trabalho de primeira eles têm um pós-entrega sensacional a gente acaba criando essa relação de amizade de cliente acompanhar sempre a gente querer de novo Andréia você tem os seus clientes que te procuram pra projetos e aí você tem essa rede de apoio da House Decor que cada vez amplia mais os segmentos então vocês praticamente vão encontrar tudo aqui muito em breve a maioria dos produtos vocês já encontram e isso traz uma praticidade também pro seu cliente né? com certeza com certeza a gente já traz o cliente contando que ele vai encontrar piso é revestimento é cortina antes a gente começava com a cortina papel de parede papel de parede laminado agora já está abrangendo acabamento luminárias parte de iluminação e também os planejados que estão entrando agora então assim a gente traz o cliente aqui e atende passa o dia aqui atendendo tudo tudo que a gente precisa lembrando que você vira cliente você também já está automaticamente convidado para as festinhas festinhas não festanças aqui da House Decor hoje um arraial o que você está achando do encontro de hoje? muito bom sempre é muito bom todas as festas que tem de Natal Carnaval festa junina eu acho bacana isso porque atrai agrega quer dizer os profissionais se encontram aqui a gente acaba trazendo cliente para as festas isso que eu ia te perguntar você já chegou a bater um papo numa festinha dessa com algum profissional que você queria conhecer ou que você gostaria de trocar alguma ideia sobre algum projeto sim, sim bastante eu já estou na fase de 30 anos de formada então a gente encontra um pessoal muito jovem que eu acho bacana Santos está com uma gama de designers muito boa e é legal esse contato a gente acaba fazendo trabalho junto em parceria porque eu sou arquiteto a gente trabalha com decorador e os designers então é sempre muito bom é sempre gratificante é sempre muito bom estar aqui além de um clima de harmonia sensacional é família a gente se sente em casa a gente traz os clientes se viram amigos e viram família a família House é sensacional obrigada viu André obrigada eu encontrei mais uma arquiteta linda aqui Leandra Ferreira Leandra eu sei que você já é aqui do ambiente House Decor família House Decor por algum tempo e tem algumas histórias que são até inusitadas né sempre sempre tem né assim a House Decor ela abraça é como se fosse uma casa quase né então assim acho que o perfil do cliente quando ele entra ele pensa que vai ver só o papel de parede persianas e agora ele contempla com muita coisa né então ele já quer fechar tudo ao mesmo tempo mas o mais engraçado agora recentemente tem uma cliente eu fiz um briefing com ela pra gente realmente ver né o que ela precisava o que ela quer e aí ela ai Leandra eu tô apaixonada por você eu te sigo vejo seus fornecedores o que que você me orienta pra uma cabeceira pra um papel aí eu falo olha eu gosto aqui né tem a House Decor a gente vamos fazer um cronograma né na próxima semana a gente estuda e aí você vai comigo né você vai comigo não quando eu fui embora sair de lá ela veio pra onde? direto pra House Decor pegou a Ellen e já ficou enlouquecida me ligava a cada 5 minutos Leandra eu quero tudo essa loja é maravilhosa eu quero tudo enfim segunda-feira a gente vai tá aqui né mas ela já tá enlouquecida pra vocês entenderem um pouquinho a experiência do cliente quando ele entra aqui na House Decor e não só isso né pontualidade na entrega qualidade pós-venda incrível é isso a House Decor ela é uma das melhores lojas em relação a mão de obra né então assim eles tem mão de obra própria muito técnica entendeu então assim a instalação é perfeita é segurança é tudo e as festas essa festa tá incrível eu já falei com o pessoal aqui sobre essa festa já comi pipoca daqui a pouco vou tomar um caldo verde ali tá curtindo? é eu sempre tô curtindo as festas eu adoro né e a House Decor ela é bem temática né então a gente tipo assim vem as comidinhas são maravilhosas e a gente só o problema é que a gente está mais gorda né sempre né e um liga pro outro e fala pro outro tipo olha que roupa que você vai porque hoje é o arraial mas tem outras edições aí que o bicho pega nas roupas é sempre um evento atrás do outro um respira e aí o pessoal se liga combina se liga combina como você vai a gente vai curtindo e assim vai evento top da Baixada Santista então você tem que se virar cliente olha aqui está mais uma opção aqui em arquitetura a Leandra que tem um trabalho incrível também e vinculado aqui com a House Decor faz um convite pra galera gente vem pra cá vem pra House Renata Brito e Lu Pinheiro arquitetas mas com algo especial aqui se formaram juntas isso aí a gente já tem aí não vou falar a idade mas a gente já tem um pouco mais de 20 anos de formadas e a gente tem um grau de amizade e trabalha nessa área então isso é bem bacana de estar contando é bem gostoso estar num evento assim e encontrar a colega de formação de trabalho e dividir essas experiências gostosas também com ela sim é muito legal a gente tem uma turma gostosa assim da época da faculdade amizade né e é legal que a gente mantém essa amizade e trocas profissionais também que é bem interessante uma ajuda a outra às vezes um fornecedor uma dificuldade que a gente tem na obra aí uma vai trocando experiência com a outra é muito gostoso ótimo você falar sobre isso porque aqui na House Decor eles estão com um nicho maior agora né um nicho maior de segmentos então vocês conseguem atender o cliente de vocês de uma forma muito mais completa também né sim isso facilita bastante a nossa vida porque tem que ir na obra tem a correria e aí a gente tira um dia a gente consegue ver várias etapas da obra na mesma loja eu acho que isso é o Alan né ele foi agregando produtos ao longo dos anos e foi passando cada vez mais confiança na entrega na pontualidade eu não tenho que reclamar sou super parceira sim qual que é o carro-chefe aqui seu dos produtos do Alan olha é difícil especificar um porque a loja agora no começo era mais papel de parede persiana cortina mas agora é difícil especificar até planejados eu faço porque até pro cliente é muito interessante porque o cliente hoje em dia com a vida corrida ele não consegue mais ir em várias lojas ele não tem mais tempo e quando você fala pro teu cliente olha a gente vai centralizar tudo num atendimento só o cliente adora porque aqui você consegue fazer a casa inteira desde o planejado até a persianinha até o revestimento toda especificar todos os produtos que você precisa pra ter o cliente numa loja só e olha o Alan ele leva de forma séria todos os trabalhos mas as festas também né o que que vocês estão achando deste arraial os figurinos estão incríveis é então assim o pessoal vem né acarar acararater mesmo né eu dite uma hora falei não vou pelo menos uma não mas você está super dentro do tema festa julina né pra comemorar aí o meio do ano acho que é super super bacana mesmo isso você também entrou no clima né com certeza isso é muito legal porque cria uma amizade maior né nós com os nossos especificadores com os donos da loja e isso é muito interessante essa parceria né porque integra ainda mais né sim você como arquiteta eu queria que você fizesse um convite pro pessoal que tem curiosidade em conhecer aqui a loja ou que veio mas não entrou deu aquela passadinha só pela frente pra entrar na loja e conhecer todos esses segmentos novos aqui da House Decor é então meu convite eu diria assim venha conhecer trocar a persiana e aí reforma a casa inteira tem eu tem a Renata tem vários outros profissionais que eles estão sempre fazendo parceria com todos assim tratam super bem e a pontualidade eu acho que hoje isso é um grande diferencial porque uma pessoa atrasar uma coisa na obra vai atrasando vai atrasando e às vezes o cliente não entende o cliente está com aquele sonho de poder mudar logo na casa nova então isso é bem importante e aqui ele consegue montar a casa toda numa única visita olha, dica aí de profissionais renomadas na área então bora aproveitar gente é nesse clima de festa junina que eu vou encerrar o programa de hoje claro que eu vou provar o caldo verde vocês ficam agora com o Jornal da Band e aí e aí e aí e aí e aí TVB, afiliada integrante da rede Bandeirantes de Televisão.